Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, desta vez um vlog. E hoje vocês vão acompanhar-me durante o meu dia, vou levar-vos comigo e hoje vamos ter aqui a montagem de um móvel aqui em casa, um móvel que nós compramos que é mesmo lindo, lindo, lindo. Finalmente a sala está a começar a compor-se, já está a ficar, já encomendamos o sofá, depois também vos posso dar assim, se calhar vou-vos mostrar qual é que foi o sofá que nós encomendamos, que mandamos fazer, embora ele ainda vai demorar um bocado, mostrar também o móvel e dar-vos assim uma ideia de como é que as coisas vão ficar na sala. E agora da parte da manhã tenho o cabeleireiro, por isso é que estou assim toda descabelada, eu ultimamente ando assim muito com estes cabelinhos, não sei se é cabelo partido ou se é cabelo novo, não sei, podem eu perguntar isso ao meu cabeleireiro. Eu já tinha marcado o cabeleireiro há imenso tempo, já para há duas ou três semanas, não sei, porque o meu cabeleireiro está sempre muito, muito cheio. E demora sempre muito tempo, não dá tipo para marcar um dia para o outro, esqueçam isso, nunca dá. E por acaso o que aconteceu é que, imaginem, hoje eu até achava que já não ia conseguir ir, hoje é o último dia antes da quarentena e vou mesmo neste dia, mas já tinha marcado o pé há duas semanas. Antes de ir de casa vou-vos só mostrar o meu look, já vos vou mostrar, estou com esta camisa que eu comprei, quem me segue no Instagram já a viu por lá, e vou-vos mostrar aqui no espelho. É este o meu look, estou assim com esta camisa que eu comprei na Mango, no salto, mostrei-vos num vídeo de saltos, que eu gosto muito, ele é assim, muito lindinha, tem este pormenor aqui da gola, depois coloquei estes calções de polipel, e vou assim com estas minhas botas, ainda vou colocar um casaco, desculpem que o quarto não está assim um bocado desarrumado, não é? Tampouco fiz a cama porque saí de casa, vou saí de casa assim um bocado a correr, que antes de me estar a partir, ainda estive a tratar de um dos outros assuntos, depois arrumo, mas pronto. Como eu estava a dizer, ainda vou decidir qual é que é o casaco que vou colocar aqui, e depois mostro-os se calhar no elevador, ou mais tarde durante o dia. e agora dá para nos despachar, senão vou chegar atrasada. Ele está atrasada. E é o Ivo, confesso-me dele. Estamos a chegar ao cabeleireiro, e eu acho que não me disse o que é que vou fazer lá, basicamente vou cortar um bocado, porque eu tenho, normalmente eu corto em baixo a direito, e o cabelo já está enorme, está mesmo muito comprido. E também costumo cortar sempre aqui, fazer uma espécie de franja, que também já está muito comprido, quando eu deixo aqui esta parte assim para a frente, já não gosto de ver, e ele já está a ficar bastante estragado nas pontas, já está mesmo muito estragado, porque eu já não corto, eu já não me lembro da última vez que cortei, mas eu acho que foi para aí em setembro, outubro, e muitas vezes vocês perguntam-me como é que eu tenho o cabelo assim tão grande, e na realidade eu não corto assim tantas vezes o cabelo. E agora até tenho cortado mais, porque como faço aqui esta franja, noto que preciso cortar mais vezes, senão ela fica muito comprida, porque senão normalmente eu só cortava o cabelo tipo duas vezes, não mais do que isso. Mas agora tento cortar assim um bocado com mais frequência, também para ele não ficar tão estragado, e para ter sempre o cabelo muito saudável. Para além disso, o Ivo também vai cortar o cabelo, e ele sim está mesmo a precisar, porque não sei se vocês notam isso com os vossos namorados, mas o que acontece é que eles como têm o cabelo muito curto, parece que têm que andar no cabeleireiro sempre. Tipo, de mês a mês, ou dois em dois meses, ele tem que ir cortar o cabelo. Ele depois de eu ir, eu acho que ele já foi por menos mais duas ou três vezes, porque lá está, como tem o cabelo mais pequeno, depois fica logo com grande cabelão, e ele sim, acho que já não dava para aguentar muito mais. Portanto, aproveitamos em vez de irmos perder tempo, vamos assim os dois, e perdemos menos tempo. Estamos a chegar, só que o meu cabeleireiro é mesmo no centro do Porto, perto do Hospital de Santo António, e vamos ver se conseguimos então encontrar estacionamento. Às vezes até quando venho para a cabeleireiro, venho de volta, que é para ser mais fácil, mas hoje viemos mesmo de carro, porque vinhamos os dois. Já saímos o cabelo e daí, e ainda cortei bastante, principalmente aqui na frente, cortei bastante estas pontas e cortei ao comprimento também, só que ele não estava tão grande parece que ainda continua tão comprido mas acho que até cortei muito e agora vamos comer qualquer coisa que estamos a morrer de fome já é uma da tarde que estamos a ver com muita fome e o Ibi teve a brilhante sileia que lhe apetece o fãzinho é isto, a pessoa quer fazer dieta mas é um namorado que temos ontem comemos make, então está ótimo o resto da quarentena, vamos tentar então o início da quarentena, começa amanhã confinamento é isso, vamos tentar ser bem mais saudáveis e no outro confinamento eu fiz muito exercício físico em casa, treinava todos os dias através de vídeos no Youtube, vou tentar fazer isso se eu não fizer, vocês podem dizer Carina, não me inseris dias de treinar, eu agradeço que é para ganhar ânimo onde vamos, primeiro a Francinha, na Taberna Londrina porque a nossa Francinha favorita é da Taberna Belga em Braga nós adoramos, se alguém já ouvi aqui nos comentários e no Porto, a mais parecida é da Taberna Londrina porque é assim, aquela Francinha com molho laranja que nós gostamos muito, que nós não gostamos tanto da Francinha típica do Porto ai gente, eu não estou conseguindo falar vou ter que me calar, que estou batadinha toda com a máscara mas como eu estava a dizer, nós não gostamos muito daquela Francinha típica do Porto com o molho castanho, preferimos a outra com o molho laranjinha estamos a chegar já estamos em casa, ainda passamos no Mercadona para fazer umas comprinhas de algumas coisas que precisávamos agora já estamos aqui a montar o móvel, na realidade o Yu está a montar o móvel como é que está a ficar amor? nós estamos a experimentar porque uma das portas é esta aqui nós estamos a pensar que se calhar não vamos colocar esta porta e vamos deixar aberto para depois colocarmos a box e assim porque sim, nós já temos box, nós já temos uma box há muito tempo porque nós mal colocamos a internet em casa, colocamos logo internet e pacote de internet, televisão e telefone mas que era o que compensava mais, mas não tínhamos televisão porque nós na outra casa não tínhamos televisão, nós nunca utilizávamos então tínhamos uma e simplesmente levávamos para casa os nossos pais porque nunca ligávamos mas agora estamos a pensar de ter não pela questão de televisão em si, porque nós televisão os canais tradicionais e tudo isso raramente vemos eu não sei se seja alguma notícia assim que queiramos ver quando isso acontece nós colocamos mesmo no nosso computador porque temos aquele aplicativo do serviço que nós postemos para ver televisão no computador mas de resto não temos muito hábito de sair a ver televisão mas queremos televisão para ver Netflix, para ver Youtube e assim achamos que pronto, tendo o sofá dá para termos assim esse ambiente e para vermos filmes e tudo mais porque na outra casa achamos que não fazia mesmo sentido termos televisão então nunca nos preocupamos mas agora sim acho que vamos comprar televisão acho não, vamos, ainda estamos na fase de escolha já agora se tiverem dicas de televisões digam eu confesso que é algo que eu não digo muito não é algo que eu acho que deva ser a coisa tipo o último grito do mercado nem nada desse género só quero que ela não seja assim muito visível a preferência é que seja assim preta e não muito espessa, não muito grande não, não, há algumas que têm tipo o preteado, sabes? são inteligentes está a tentar gozar comigo, mas eu também sei que existem outras e pronto, portanto digam isso e agora estamos aqui a acabar de montar estamos ali aquilo, mas não utilizamos aquilo do Ikea porque tínhamos receio de estragar as portas do móvel e o meu pai também sugeriu isso de não utilizarmos aquilo que aquilo às vezes estraga só espera que ele termine, está quase e está aqui uma mesa, imagina, eu estou aqui e aqui deste lado está uma tralha que vocês vão se imaginar porque como nós ainda não tínhamos a sala pronta ainda não temos assim tantos armários quanto isso e o que acontece é que nós tínhamos colocado muita coisa na arrecadação lá em baixo nós temos uma arrecadação só que começamos a perceber que a arrecadação tinha umidade e que começou-nos a estragar algumas coisas então tivemos de trazer tudo novamente cá para cima tudo que era assim roupas e assim para não estragar nada e tem aqui assim imensa tralha e já agora aproveito para dizer eu já vos vou mostrar eu já vos mostro este está um bocado brilhinho desse mas pronto como eu estava a dizer eu também quero vos dizer que se calhar estou a pensar fazer uma venda de algumas roupas que eu tenho aqui que já não uso são roupas que desde que eu mudei para esta casa ainda não saíram de sacos porque realmente não uso e se eu não senti falta delas durante este tempo acho que se calhar faz mais sentido vender dar-lhes uma segunda vida do que continuar a acumular algumas coisas que eu já selecionei também para dar e assim mas se calhar algumas delas estão assim mesmo em bom estado estou a pensar vender algumas até são recentes simplesmente não sei não tenho utilizado muito outras marcas com que eu trabalho portanto digam-me se tem interesse nisso eu posso colocar lá na minha página de venda de que eu já coloquei uma vez assim a vender posso colocar lá deixa eu ver se eu me lembro é a Karina Pinheiro Closet no Instagram portanto se quiserem podem também começar a seguir que em princípio não sei vou tentar colocar algumas coisas na próxima semana não sei se vou ter tempo mas vou tentar porque tem aqui coisas que merecem estar numa outra num outro local em alguém que lhes dê mais uso do que os que eu estou a dar que é nenhum basicamente então guardado já está ok mesmo mesmo quase cá está ele eu acho que ele é mesmo muito bonito muito sinceramente eu acho que vendo ao vivo ele é ainda mais bonito que o que vocês estão a ver ali é o tal local que nós estamos indecisos se colocamos a porta ou não porque a ideia é imaginem ali ficar a box e assim essas coisas e achamos que como ele é um bocado comprido dá-lhe tira-lhe muito ar mas digam-me gostam mais de ver com a porta ali ou sem a porta como é que vocês preferem de ver nós estamos um bocado indecisos achamos que se calhar sem a porta fica melhor porque ainda existe aqui a questão que as portas como vocês estão a ver fecham sempre este lado e tem ali os puxadores trabalhados e depois fechar assim cada uma para este lado aquela fica ali um bocado perdida entendem? eu não bato com nenhuma das outras então nós gostamos depois a ideia é ter aqui a televisão e o sofá vai ficar aqui nesta tralha que eu vos vou mostrar em 3, 2, 1 estão a ver? o que é que temos aqui deste lado? e basicamente este é o sítio onde vai ficar o sofá depois falta aqui um tapetezinho colocar ali umas jarras e futuramente uma lareira que irá ficar por aqui mas a lareira é algo que nós queremos muito colocar uma lareira mas ainda andamos a ver e assim porque não é uma lareira verdadeira é uma lareira daquelas lareiras elétricas que parece mesmo uma lareira e tem a chama e tudo na mesma e até serve de aquecedor mas que não não é uma lareira mesmo mas não é nada daquilo pequenino é mesmo com o formato da lareira assim em branquinho e tudo nós já vimos em alguns sítios nós já vimos isso assim em alguns sítios também temos uma amiga que tem a Isabel e nós gostamos mesmo muito do efeito que aquilo dá porque eu sempre adorei a lareira tinha a lareira em casa dos meus pais depois eles tiraram e eu acho que dá assim mesmo algum conforto no entanto também traz alguma sujidade e assim mas esta casa não tem lareira e simplesmente não podemos fazer uma chaminé no prédio não é? mas queremos colocar mas andamos a ver e tudo porque achamos que isso não existe assim em Portugal temos mesmo que mandar vir é algo assim que estamos a tentar a pensar colocar por aqui portanto a ideia é colocar ali ai desculpa basicamente a ideia é esta parte ficar isto está muita confusão para vos mostrar mas eu vou vos mostrar porque isto está mesmo péssimo basicamente vou me dar ao contrário então aqui nesta parte esta confusão toda aqui vai ser a parte da sala de estar vou virar a câmera para ser mais fácil então momento real live claramente que vou vos mostrar a Messi que está esta casa então temos aqui esta parede quando entramos temos aqui a nossa porta de casa entramos e temos aqui a sala que é tudo isto a sala é bastante grande tem mais de 30 metros quadrados acho que basicamente só esta parte que não contamos com o wall tem mais de 30 metros quadrados colocamos aqui este móvel e depois a ideia é colocar aqui a televisão se calhar uns quadros uma jarra ali essa parte não sabemos muito bem mas pronto depois colocar aqui um tapete branquinho fofinho ou beijinho ainda não sabemos mas assim tudo nesses tons e aqui vamos colocar o sofá que já está encomendado que já sabemos exatamente qual é que é já estamos à espera só que se despachem e que nos tragam o sofá não é umas mesinhas de centro aqui que também em princípio já temos que são muito lindas que são em dourado e também com a parte de cima em mármore depois mostramos achamos assim mesmo muito lindo isto aqui vai sair isto aqui é a mesa de lado fora e toda esta tralha esta é a tralha que imaginem metade deste saco são roupa que eu preciso de me desfazer dela umas almofadas que nós compramos roupa que estava lá em baixo mas teve que ir para cima porque estávamos com problemas de umidade enfim e aqui vai ser as costas do sofá e aqui vai ser a nossa mesa de jantar ou melhor já é a nossa mesa de jantar mas futuramente nós queremos uma mesa maior não é prioridade neste momento também não queremos estas cadeiras e colocar aqui também um tapete a nossa árvore que com muita pena nossa vai ter que sair daqui mas nós estamos a gostar muito de ter e estamos com pena aliás hoje chegou uma coisa aqui a casa e eu disse que precisava da ficha onde ela está colocada para tirar as luzes da árvore e não me agradou muito a ideia tanto que ele colocou essa coisa a dar e a coisa vinha abariada e vai ter que voltar para trás eu acho que sou um sinal tipo vai ter que ficar a ar por mesmos dias portanto a nossa árvore aqui em princípio no sítio da árvore vai ser vamos colocar aqui uma prateleira tipo aqui nesta parte de trás vai ter uma prateleira que vai dar apoio à nossa secretária esta vai ser parte de escritório aqui a nossa secretária que supostamente era a secretária do Ivo e eu iria ter outra mas não sei estás farto de me ter minha pessoa secretária? Estou quero que faça para além portanto não sabemos ainda se vamos ter outra secretária porque eu quero ter mas se for outra provavelmente é ali sim ou então ou então colocar simplesmente os dois escritórios ali e fazer aqui outra coisa só que essa ideia não me agrada muito porque eu ali queria que ficasse o aparador da dar apoio à mesa ou seja, aquele armário que normalmente colocas os pratos essas coisas todas e assim com essa decoração acho que se calhar colocar ali o escritório vai ficar tomates de escritório estão a perceber que depois vamos entrar na sala e vai ser escritório porque a nossa sala é realmente muito grande só que é um bocado difícil de organizar por causa do vidro porque a cozinha vou colocar aqui a cozinha não tem parede digamos assim é vidro o que nos deixa então nós até éramos para colocar aqui o sofá mas achávamos que o sofá neste sítio ia ficar para explicar porque íamos estar a cozinha e aqui íamos estar a ver as costas do sofá o que não nos agradava muito para além disso também não nos dava muito espaço para colocarmos por exemplo quando é árvore de natal para colocarmos a lareira como nós queremos colocar não tínhamos muito espaço precisávamos mais espaço para a sala de estar e assim aproveitamos e também tivemos aqui uma divisão com o próprio sofá como estão a ver aqui mais ou menos queria esta divisão também tem a questão do teto porque isto foi pensado pelo arquiteto da zona que o teto está mais baixo isto já estou a entender muito por coração o teto está mais baixo com os focos dá-me uma coisa mais confortável que é para a sala de estar aqui temos lugar para colocar um candeeiro que ainda temos este que era o que tínhamos na outra casa mas também não é para colocar este que tínhamos um outro que não tem rigorosamente nada a ver com este na outra casa nós tínhamos um estilo assim mais industrial na primeira na segunda depois já tínhamos assim um estilo mais como é que era o estilo da segunda casa? como o definiu? sei lá vale vibe vale vibe sim o tapete agora este tapete pertence ao exterior nós costumamos colocá-lo na nossa varanda se tiver uma foto vou colocar aqui como nós colocamos a nossa varanda no verão só que agora como está sempre a chover não colocamos no entanto confinamento começa amanhã e eu já estive a pensar ainda não tenho forma em humor mas eu acho que vamos colocar a nossa varandinha assim bonitinha quando chover quando chover a gente vai ter que arranjar uma cobertura onde é que se compra coberturas para mesas como esta nós não queremos desmontar a mesa e queremos tê-la sempre ali mas precisamos daquelas coberturas para que ela não se extraga nada e pronto basicamente é isso se vocês querem muito ver o modelo do sofá e eu disse que se calhar ia mostrar o que é que tu achas? hoje é que mostramos uma imagem ou deixamos? acho que sim estou ansioso por vê-la aí que esta confusão já me está a tirar de sério só que vocês não estão a perceber nós mandamos fazer o sofá já há mais ou menos duas semanas? uma semana? duas semanas? lembras? duas semanas? duas semanas? ou uma? não sei parece-me que já foi há uma eternidade percebem? só que o que está a acontecer é que eles disseram-nos que disseram-nos quando nós lá tivemos que tinham 60 dias no máximo para entregar o sofá quando chegamos a casa reparamos que o papel que nos entregavam dizia que só iam entregar o sofá em março isto faz mais de 60 dias se ligarmos para lá eles disseram sim porque andamos a entregar mesmo na margem dos 60 dias agora para nos precavermos colocamos um prazo maior mas nós vamos fazer tudo e nos impensar e papapá para entregar o sofá antes e nós sim por favor nós precisamos do sofá ainda preciso maior não é? sim, é que imaginem aquela coisa que uma pessoa paga e quer logo tipo quer o sofá aqui só que ele como vai ser feito à medida e para nós dananã demora muito mais tempo mas pronto vamos ver fisgas espero que o sofá chegue rapidamente hora de jantar e para contrabalançar aquilo que nós comemos ao almoço o que é que é o nosso maravilhoso jantar algo que eu habitualmente nem gosto muito pescada que é isso que eu não gosto muito e com legumes estes legumes eu adoro ainda por cima isto são hortaliças cozidas pela minha mãezinha porque como o meu pai veio cá ao porto que eu disse-vos ela esteve a cozer como sabe que eu adoro e mandou-me assim um taparoué enorme que eu já comemos ontem hoje e agora vamos congelar vou congelar e vou ter estas coisinhas durante... não é só hortaliças são nabiças estava-me a enganar eu confundo assim tudo que é todo tipo de couvos e coisas assim eu confundo-lhes os nomes mas são nabiças e eu gosto mesmo muito mas pronto isto é algo que o Iva adora o Iva adora mesmo comer pescada com legumes e assim eu confesso que não sou um grande fã de pescada pelo menos desta eu gosto muito daquela pescada que se mete ao forno aquelas medalhas de pescada mas assim só pescada cozida confesso que não sou grande fã digam-me se vocês também não são e pronto acho que vou dar por terminar este vlog porque a seguir estou mortinha por ir vestir o pijama por assim algo bem confortável ainda tenho que fazer uma seleção para colocar no Instagram se não me acompanhem pelo Instagram acompanhem porque eu costumo colocar lá assim seleções dicas de coisas no caso eu ontem utilizei uma um fato de treino que é da Zara e que é antigo e muitas de vocês perguntaram-me de onde é que era e tudo mais então eu vou agora fazer uma seleção de vários fatos de treino que eu já vi noutras lojas tanto na Zara como H&M Mango Stradivarius penso eu também e vou selecionar isso tudo e vou colocar assim nos stories para vos dar dicas que acho também interessante agora para o confinamento vocês terem ideias de peças confortáveis portanto se não viram enquanto estiverem a ver este vlog e ainda não tenham visto essa seleção eu normalmente eu coloco essas seleções num destaque num destaque no meu perfil por isso vão lá essas sugestões que vai lá estar esta sugestão também que eu vou fazer vou jantar esta minha pescadinha confesso não tenho fome nenhuma é que ainda por cima nós depois já tivemos aqui a petiscar umas coisas que compramos o Ivo quis comprar umas no Mercadona e tivemos assim a petiscar um bocado e estou mesmo sem fome nenhuma portanto beijinhos espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo vemo-nos no próximo vídeo nós à partida vamos agora fazer temos um espelho que queremos pintar de dourado aliás se vocês tiverem dicas de tintas para nós comprarmos para pintar um espelho ela é em madeira digam-me nos comentários por favor eu até se calhar vou deixar aqui uma foto do espelho para vocês verem como é que é para verem o que é que eu preciso digam-me dicas porque nós vamos precisar de pintar esse espelho depois eu também se vocês quiserem mostro-vos o antes ou depois o durante como é que vamos pintar que eu espero que fique bem porque aquele espelho é mesmo muito bonito mas eu não gosto muito da cor nunca gostei vou-me calar e vou comer beijinhos tchauzinhos até ao próximo vídeo